Ô, 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 peraí. Não, não, não estou te reconhecendo. O que é isso? Madalena, eu nunca vi você fugir da raia. Ah, mas, ó, você tá vendo agora. Ô, manéco, olha lá, são seis crianças, manéco. Seis. Pela vista é uma mais endiabrada que a outra. Vamos embora. Não, não, não. Madalena, você, você saiu fora. Você conseguiu fugir de terremotos, Madalena. Você já fugiu de tiroteios, de perseguições, fugas espetaculares. O que é isso? Vai deixar-se intimidar por meia dúzia de pirralhos? Não, pensa um pouco. Calma. Madalena, eu não tenho dúvida que com todo esse seu talento, com esse jogo de cintura que Deus te deu, você vai lidar com essas crianças aí como se nunca tivesse feito outra coisa na vida. Madalena, uma babá mais do que perfeita. Ô, mãe, ó, vou te falar uma coisa. Às vezes eu não sei onde você vai buscar tanto otimismo. Eu juro que eu não sei. Ô, Madalena, Madalena, existe outra saída pra gente feito nós? Se não acreditar que no final tudo vai dar certo, o que é que há? Madalena, a esperança é o nosso único e mais precioso capital. E é porque a gente teimou esse tempo todo em ser maluco, porque a gente teimou esse tempo todo em ser otimista, porque a gente teimou esse tempo todo em agarrar com as duas mãos qualquer fiapo de esperança e transformar ela no nosso pão, é que a gente tá vivo até hoje. Ô! Hum... Bem? Te adoro, manéco de unísio. Oh! Talvez eu seja forte, valente, como você sempre diz mesmo, mas não o bastante pra encarar ficar longe de você. O que é isso, Bona? Eu vou estar sempre por perto, pra te socorrer a qualquer momento que você precisar, pra ouvir as tuas queixas, pra te consolar nas tuas derrotas, e pra comemorar contigo as tuas vitórias. você é o anjo da guarda mais trapalhão que eu conheço. Mas eu não trocava você por um daqueles de auréola, arpa na mão e túnica branca. Por nada nesse mundo. Então, pronta pra mais uma batalha. Fim! Ah, assim que eu gosto! Ah, Astro, vamos cuidar dos preparativos. Vamos lá, vamos lá. Não precisa botar prato pra você, né, Júlio? Você não vai na tal da festa do doutor Ruth? Não tô com o mínimo saco pra essa festa. Ô, Júlio, o filé ligou e disse que faz questão de te ver lá. Vai, meu filho, eles gostam tanto de você. Eles te tratam tão bem. Você vai ficar só estudando, meu filho. Fala com ele, cartulho. O Júlio sabe o que tem que fazer, Coutinho. Mas você precisa dar uma forcinha. O menino não se diverte nunca quando aparece uma chance. Calma, não precisa discutir, eu vou. Quem sabe vai ser até bom ver gente que vem de fora da cidade, gente que vem da civilização. Vou tomar um banho, daqui a pouco eu tô pronto. Você só, você viu? Você viu só o jeito dele? A gente tem que dar um empurrãozinho de vez em quando. Ele ainda é tão desanimado. Palavras, nossa filha, né? É, ele piorou desde ontem, viu, seu Coutinho? Desde que o senhor inventou de ter aquela tal de conversa séria com o doutor Xistos. O que será essa, Quitéria? Eu tô te dizendo. O Júlio anda desconfiado que a gente tá escondendo alguma coisa dele. A única coisa que a gente esconde dele, você sabe o que é. E não é pro meu gosto. Pra mim é muito tempo que ele já devia saber que é adotado. Não pode. Você sabe que não pode. Não começa com esse assunto de novo. Mas não pode porque é homem de Deus. O Júlio já é homem feito. Ele gosta tanto da gente. Você tem medo de quem, Catulo? De ele enjeitar a gente só porque não é filho de verdade? É isso. Não quero falar sobre esse assunto. A gente criou o Júlio tão bem, com tanto amor. Ele nem vai sofrer de saber. Já tava mais na hora do que o menino sabia a verdade toda. Desculpa a verdade toda, não, nunca. Sabe, Catulo? Eu tenho a impressão que você tá escondendo alguma coisa. E não é só do Júlio, não. É de mim também. Assunto encerrado, Quitéria. Eu não quero mais falar nesse assunto. O que que é? Você não tem que voltar pra mansão? Então, vai lá, bota a minha comida. Eu também tenho que trabalhar.